Bem, vamos lá então. Tô aqui no Pixel E, vou usar uma conta diferente que eu tenho só pra fazer essa atividade. Então no Pixel E eu vou criar uma imagem em Full HD, grande. E eu vou usar um fundo branco. Ok, eu separei algumas ideias aqui. E alguns fundos que eu pesquisei no Google Imagens, né? Coloquei, por exemplo, Photography City. Photography City, imagem, ferramenta, tamanho, grande. Que aqui tem várias imagens que tem um contraste bem feito, né? Dá pra usar como o Alexei Kondakov, que aliás vai estar aqui na tarefa. A gente tem um vídeo de tutorial simples, um documento que vocês vão ter que preencher, minha pasta de arte pra vocês escolherem algum artista, alguma imagem em boa qualidade, o próprio site do Pixel e aqui uma pasta do Alexei Kondakov, tá? Pra vocês se inspirarem, ok? É bem interessante ver isso antes, tá? E vai ter esse vídeo de tutorial também. Bem, minhas ideias eram... Esses fundos aqui. E esses quadros aqui. Esse quadro aqui eu vou tentar colocar nesse banco. O dali eu não sei se eu vou usar. Essas pessoas dançando eu vou colocar na faixa de pedestre. E esse cachimbo eu vou colocar... Tentar colocar ele aqui ou aqui, não sei. Vamos lá. Então eu vou começar com o fundo. Vamos tentar fazer... Que eu acho que vai ser mais simples. Esse daqui, ó. Eu achei essa imagem no Google. Né? Salvei ela. Aqui eu só vou copiar. E dá o Ctrl V. Percebam que aqui já apareceu o fundo. Eu vou dar até o nome aqui, é o fundo. E vou deixar ela maior. Qualidade boa, hein, gente? Por favor. E agora eu vou pegar o... Tabar do Matisse. E vou fazer o download dele. Que eu não tinha feito ainda. E vou abrir. Se vocês acabarem abrindo sem querer, que nem eu fiz aqui em outra aba. É só tirar aqui o cadeadinho, ó. E selecionar tudo. Depois dá um Ctrl C. E um Ctrl V. Vixe, ficou gigante. Mas tudo bem. E agora eu quero recortar algumas pessoas daqui. Vamos ver se eu consigo fazer isso direitinho. Vou usar a ferramenta de laço. Laço poligonal. Fica uma ferramenta chata, né? Essa é a parte difícil, gente. E aí vocês precisam de capricho e paciência. Passou pro pé dele como que é torto? Ctrl C, Ctrl V. Deixa ele aqui do lado. Vou voltar pra essa imagem do fundo. Eu quero mais gente. Pra recortar pra essa menina aqui, ó. Eu acho que eu até poderia ter usado a barinha mágica, mas tem muita cor pastel aqui. Acho que ia confundir. Esse quadro que eu tô fazendo é do Toulouse Lautrec. É uma balada antiga. É uma balada antiga. Do Toulouse Lautrec. Então, C, Ctrl V. Crirei mais uma camada. E agora a minha última aqui. Que eu quero dar essa moça de vestido. Se vocês não conseguirem fazer exatamente igual, vai dando umas curvinhas assim dentro da cor, que daí você cria a sua própria forma. Nossa, aqui tá bem difícil. Pronto. Agora eu vou pegar a imagem do Toulouse Lautrec, eu vou deletar. Eu vou pegar essas três e eu vou deixar aqui do tamanho que eu acho justo. Como se elas estivessem andando na rua ou na faixa. Aqui, ó, eu tô colocando mais ou menos na mesma linha. Tá? O que que tá diferente aqui? Com certeza é o fundo, né, que tá com outras cores. Eu vou até juntar aqui, ó, essas três imagens e eu posso achatá-las. Vamos lá. Adjustments. A rua Saturation. Eu vou tirar a saturação dele pra ficar verde branco. Faz a mesma coisa com ela. E com ela. Ok. Só que ainda não tá muito parecida porque aqui tem um contraste maior nesse fundo. Deixa eu deixar ele maiorzinho aqui. Então eu venho aqui em Ajustes. Brilho e Contraste. Um pouco mais de brilho. E um pouco mais de contraste. Não é da mesma coisa. Um pouco mais de brilho. E um pouco mais de contraste. E aqui também. Desculpem aí por esse barulhinho, tá? O que que falta? Pouca coisa. Falta sombra, por exemplo. Eu posso fazer de dois jeitos. Ó, eu vou pegar esse carite aqui. Com o botão direito. É... Eu posso colocar ele meio transparente na tela. Não é a ideia. Eu acho que não vai servir muito bem agora. Mas eu posso pegar a sombra dele aqui, ó. Em Filtro. Drop Shadow. Ou Sombreamento. E aí brincar. Deixa eu ver. A sombra dele vai pra baixo. Ah, não vai dar muito certo, não. Vai parecer que ele tá grudado no chão. Melhor eu usar outra coisa. Vou usar um Drop Shadow bem simplesinho. E aí, eu posso pegar aqui o pincel. Que é a ferramenta B. Deixar uma cor preta. Continuando aqui. Eu tô falando das sombras. Nossa, né gente. Eu não sou o Alexei com a da Cove. Nem vocês, mas... É algo do tipo... Essa imagem aqui não tem nada de mais, né. Eu posso inventar uma desculpa. Falar sobre urbanização. Não sei. Mas eu não... Eu não vejo muito engajamento aqui. Como o Banksy faria. Eu posso posicionar eles melhor aqui. Tá. E esse é o meu trabalho. O que eu faço agora? Eu não quero mais editar. Então eu venho em Save. Eu vou dar um título legal aqui. Tipo, faixa de... Loutrack. Que é... O artista, né. Se for mandar direto pra mim. Jpeg. Qualidade máxima. Faz o download. Fiz o download aqui na minha pasta de downloads. Se não. Se eu quiser mexer depois. Eu venho em Save. PXD. E põe o mesmo nome. Faixa de Loutrack. Só que agora tem PXD. Pra eu poder editar melhor. Tá. E aí como é que vocês vão me entregar esse trabalho? Aqui, ó. Eu vou usar aqui um... Um Classroom fake que eu tenho. Vamos fingir... Que isso aqui é atividade, tá? Aí vocês vêm aqui, ó. Adicionar ou criar. Vai ter o documento de vocês. Adicionar ou criar. E... Bem. Se você salvou no Drive, pega do Drive. Se você salvou no seu Chrome, pega do arquivo aqui, ó. Secionar arquivos do dispositivo. E vai na pasta downloads. Que vai estar lá. Faixa de Loutrack. PXD e JPEG. Eu não preciso do PXD. Tá. Mas vocês podem me enviar também. Tanto faz. Podem enviar as duas se quiserem. Assim, ó. Fazer o upload. E é assim que eu quero que vocês entregue. Eu não vou aceitar de nenhum outro jeito, tá? Confiram as rubricas, por favor. Acá. Então está aqui o meu trabalho. Entregue. Bem toscão. As outras ideias que eu tive. Não sei se eu vou... Se vale a pena fazer agora. Mas... Ó. Por exemplo. Essa daqui, ó. Eu vou copiar a imagem. E vou usar ali mesmo. Não quero nem saber. Vou colocar em cima. Posso usar essa ferramenta aqui pra ajustar. E aqui eu vou deletar os outros... Fundos que eu não preciso. Beleza. Quem que eu vou colocar aqui? Acho que é o salvador dali. Vamos ver se eu consigo fazer o salvador dali. Fiz download. Mostrar minha aposta. Está aqui ele. Ficou tão grande. Vou diminuir bastante pra poder isolar o fundo dele. Eu acho que vai dar certo com a linha mágica. Vamos ver. Tolerância é 32. Talvez 50. Olha o que aconteceu aqui, ó. Estava na camada errada. De novo. Foi muito. Talvez 32 agora. Ainda foi muito. Ah, não fiz o ombro daquela menina, né? Mas seria assim um jeito bom. Não sei se deu muito certo. Se eu diminui a tolerância aqui, 10. Ele vai apagar a cadeira. Mas tudo bem. Eu vou usar a borracha agora pra limpar algumas coisas. Essa é uma foto do salvador dali, do Man Ray. Foi feita sem edição. Eles fizeram isso de verdade. Jogaram os gatos e... E a água também. Ninguém foi ferido, tá? Beleza. Acho que tá... Dá pra melhorar. Sempre dá. Aqui o que eu tinha que ter feito no braço dela. Vou ter colocado dentro. Beleza. Não tá parecido. Mas eu posso colocar aqui. Um. Multiply. Screen. Vou escolher o que eu acho que vai ficar melhor. É, talvez uma imagem preta e branca no fundo colorida não tenha sido a melhor ideia. Se bem que essa aqui tá boa. Tem que testar. Deixa eu gostei dessa aqui. E essas coisinhas brancas dos gatinhos me irritam bastante. Talvez eu tenha que jogar uma transparência. Vou multiplicar mesmo pra sumir. Agora eu posso pegar o próprio fundo, ó. Vim em ajustes. E... O saturation e tirar a saturação do fundo. Acho que vai ficar mais parecido, ó. E aí depois eu só resolvo aqui na sombrinha. Que nem eu fiz em outro exemplo. Fazendo a sombrinha dos gatos. Sola do solador dali. A água tá meio feia, né. Tem umas partes... Brancas que... Tão me incomodando bastante. Eu vou escurecer aqui, ó. Os bilhos brancos, né. A cara dele tá muito clara. Eu vou colocar um pouquinho de sombra. Aqui embaixo também. E é isso, ó. A gente tá criando um... Uma atmosfera. Certo? Também, de novo, não tem engajamento. A ideia é que tenha... A ver aí com o trabalho de vocês. Quem é do FUND2, né. Do Iniciação Científica. Do Nono e do Projetos. E primeiro e segundo, né. Primeiro e segundo da série do... Com o problema da ODS. Então, de novo, File. Save. Eu devo dar um título. Dali... No Beco. Qualidade boa. Download. E eu posso ir lá... Na tarefa... E... Adicionar como arquivo. Dessa vez eu não salvei em PXD. E é isso, gente. Então, vejam o Alexei com o Dacov. Os vídeos. E vamos escrever o passo a passo que tem no documento. Não esqueçam de ler as rubricas, tá bom? O que é bom. Tchau. E aí... E aí...